Jovens diante do profano, jovens diante do sagrado, perplexos diante do profano, perplexos diante do sagrado, jovens olhando para o mar e para o sol que nascia, enquanto cantavam uma das muitas orações da manhã que o meu povo canta. Belchior emendava, apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Nos mesmos dias, eu também jovem, com menos de 30 anos, escrevi uma canção que voltou a ser cantada recentemente na preparação da Jornada Mundial da Juventude, jovens comandam redes sociais hoje. Quem mais entende da era digital são eles. Há toda uma geração WWW que fala com os dedos e com suas teclas. Juventude aberta à dimensão espiritual da vida, mas que requer frequentemente cuidados, porque frequentemente rejeita a religião institucionalizada. Queremos que a cruz nos ombros e no peito simbolize responsabilidade, entusiasmo. Ao passar pelo país, nos ombros da juventude, esta cruz deve lembrar as suas crises, suas cruzes e também suas luzes. A imensa maioria deles sofre de impaciência histórica, por um futuro que parece que nunca chega. A imensa maioria deles sofre de impaciência histórica, por um futuro que parece que a gente se vê 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 que Obrigado.